No depoimento obtido pela Record TV, o médium João de Deus nega as acusações. Diz que na casa Dom Inácio de Loyola não ocorreu abuso sexual contra crianças e adolescentes e nunca houve morte de frequentadores durante as cirurgias espíritas realizadas. Diz ainda que recebeu a ligação de um homem fazendo ameaças antes das denúncias virem à tona. O homem teria dito que iria acabar com ele. No depoimento, o médium também negou que chamava pacientes para fazer atendimento individualizado. Nesse caso, esse seria um pedido da pessoa. Apesar das justificativas, a polícia não acredita nessa versão. Estou convencido que nós temos depoimentos contundentes, com acusações com muitas circunstâncias e um arcabouço jurídico aí muito fortalecido, principalmente agora com essa soma de informações junto ao Ministério Público e somado ao material que a Polícia Civil já tem. A polícia já ouviu 15 mulheres que dizem ser vítimas do médium. Alguns abusos seriam recentes, praticados há menos de seis meses. Mas outros já teriam prescrito. Mesmo assim, os depoimentos podem contribuir com a investigação. A presença delas relatando os acontecimentos é de extrema importância para esclarecer os fatos, buscar a verdade e, no mínimo, elas serão utilizadas como testemunha desta investigação como um todo. Por enquanto, a Força-Tarefa está concentrada nos casos de crime sexual. João de Deus deve ser indiciado por estupro, estupro de vulnerável e violação sexual mediante fraude. Outras investigações vão ser abertas. Uma para apurar a conivência de funcionários da casa e outra para apurar suposta lavagem de dinheiro. No depoimento, João de Deus diz que tem uma renda de cerca de 60 mil reais por mês. Só a casa do Inácio de Loiola teria pelo menos 100 funcionários. Diz ainda que possui um laboratório farmacêutico e sete fazendas em Goiás. Não soube dizer o número de carros e casas que tem. O COAF, órgão da Receita Federal, também identificou movimentações de cerca de 35 milhões de reais nas aplicações financeiras do médium. Há notícias de lavagem de dinheiro, há notícias de que há envolvimento de outros funcionários e também como o crime de abuso sexual, de estupro, de violação sexual mediante fraude, estupro de vulnerável, também serão investigados. Deve ser frisado que o momento atual é para os crimes contra a dignidade sexual. Num segundo momento, os crimes que rodeiam a figura do acusado serão investigados. O Ministério Público de Goiás tem o apoio de promotores de outros estados brasileiros na investigação. Hoje, dentro do Ministério Público, nós já temos mais de 30 depoimentos prestados dentro do Ministério Público, do Brasil inteiro, em São Paulo, Pernambuco, Minas Gerais. Esses relatos que já foram formalizados e nós temos que ver que existe diferença. Existe aquele relato que chega via e-mail e existe aquele relato que é formalizado, ouvido mesmo, dentro do Ministério Público. Em Abadiânia, o clima é de tensão. Os moradores evitam falar da prisão do médium. A casa Dom Inácio de Loyola abriu as portas, apesar de não ser dia de sessão espírita. Já os comerciantes da cidade estão preocupados. Por conta do escândalo, caravanas foram canceladas e o número de frequentadores é cada vez menor. Caiu bastante. Desde quando começou essa semana, então, já caiu muito mesmo. Como você vê, não tem ninguém andando na rua e a gente, né, dependemos do movimento daqui, muita gente, a maioria, né.